Aproveite o super feirão de aniversário do Auto Shopping Autonomistas. Aqui você vai encontrar muitas ofertas, tudo num lugar só. Estrutura de um shopping e, claro, oportunidades para você comprar carros. Abaixo da tabela, até 3 mil reais. Pode escolher à vontade seu próximo carro, as melhores taxas, você tem troca com troco. E a promoção é o seguinte, ó, você compra e vai concorrer a uma moto zero quilômetro, uma TV de 40 polegadas, dois vale-compras de mil reais. E, claro, é só participar. O seu carro usado vale aqui. Troca com troco, aproveite para fazer aí o financiamento com taxas especiais. Aqui você vai encontrar um super feirão e aberto todos os dias. Avenida Autonomistas, número 900. Apoio Santander para você encontrar sempre o melhor negócio. E aí, aproveita, vem com a família, estrutura de shopping, muitas ofertas. E já sabe, além de pagar mais barato, a que comprou, você concorre a vários prêmios. Aproveite e venha esse final de semana comprar seu novo carro. Aqui no Shopping.